A erosão no acostamento da rodovia federal surgiu durante as chuvas do final de semana O problema é justamente em um trecho bastante perigoso da BR-316 localizado na ladeira de Fátima do Piauí A equipe se locomoveu ao local para poder realizar a sinalização Sinalizamos com cones, fitas, zebrada A gente tem uma preocupação com novas chuvas que podem acontecer na região que talvez agrave a situação do local Para evitar acidentes, a Polícia Rodoviária Federal sinalizou o trecho O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT responsável pela conservação das rodovias federais foi acionado para tomar as providências Para evitar novos problemas, a equipe vai fazer o presente ao local novamente até para desobstruir possíveis vias que a água possa escorrer para que não vá para o local Ali é um trecho crítico, na verdade é um trecho que a gente tem um grande índice de acidente por isso que redobra a atenção dos motoristas que estão vindo para que não ande pelo local e reforça a importância da sinalização naquele mesmo ponto Somente nos seis primeiros dias de novembro, choveu 131 milímetros em picos A preocupação agora é de que volte a chover e a erosão aumente comprometendo a faixa de rodagem A Polícia Rodoviária Federal alerta os condutores sobre os riscos que o trecho representa Reduzir a velocidade quando passar no local, ficar atento à sinalização E em caso de chuva, até evitar passar pelo local ali Porque pode ser que a situação se agrave Mas a gente vai estar tomando as medidas cabíveis para que isso não afete nenhum das pessoas que estão transitando o local Música Música E aí